Centro Integrado Gestão Crise, município Balcal, transfere paciente Mane Ideva, centro de isolamento Veracruz-Dili. Paciente Domingos Leonardo Tinali Manolo, transfere Rússi Sala e isolamento Antigo Escola SPK Tirilolo, município Bocó, Tamba Sofrer, Moras Complicado, nomos infectados com Covid-19. Responsável Pilar 7, Verônimo Ornei Hateten, doutor especialista Cira, decide transferir paciente para centro de isolamento Veracruz-Dili. Tamba Sofrer, Moras Penumonia, Lepra, no Gastritis Crónico. Verônimo Ornei Clarifica, decide transferir paciente nebadidi, tamba o condição nebegrave. Nia maiho, imprevisão diagnóstica bronconeumonia. Niaho, iha enfermidade transmissiva nesse Lepra o tratamento e associar o TAM SARS-CoV-2 positivo. E durante o tratamento, nia evolução ladruma odiaca. Agora, a gente precisa ter que acompanhar, utilizar ventilador mecânico. Tane, iha isolamento, vocau, iha atenimento caso moderar no grave. Iha tempo beire, basicato estabelecimento. O responsável Pilar Cetine afirma, paciente etano ou na oxigeno no consumi ou na imoroca antibiótica, vai ben e a condição continua lá estável. O tratamento é necessário que a gente usa agora, o oxigeno, antibiótico, a imoroca, mas também não é evolução ladruma odiaca. Então, a cara que a coisa tem que transferir para a utilização do ventilador. Paciente Domingos Leonardo transfera a sala isolamento em Veracruz. Dili acompanha Roussinia Fencaben. Uesibokomari, Pedro Barteteli.